O que é o vereador? Presente, vereador Ivan Carline, presente, vereador Mirim Montebele, vereador Mirim Montebele, justificado a ausência, motivo de saúde, falta justificado. Vereador Oswaldo Maturano, presente, vereadora Patrícia Crisanto, ausente, vereador PM Chico Segueira, ausente, professor Hélio Sandro. Presente, meu líder. Professor Alessandro, presente, vereador Reginaldo Almeida. Nosso líder. Vereador Quiabai, ausente, vereador Rogério, ausente, vereador Tia Nilma, presente, vereador Valdir do restaurante, presente, vereador Zé do Renascido. Sr. Presidente, três, seis, oito vereadores presentes. A vereador, essa é a sessão por aberta. Convido o vereador Elio Sandro, que faça a leitura. Abel, peço, senhoras e senhores em pé. Salmo 1, 3, 3. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, que desce sobre a gola de suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Antes de passar para ler a ata, peço que existe a presença do vereador Chico Peme. Peço a segunda-secretaria para o vereador Adailson. Peço a segunda-secretaria de ata anterior. Boa tarde, senhores e senhoras. Sejam todos bem-vindos e que a vida de cada um seja pautada na mão do Senhor Jesus. Ata da quinta-segésima sessão ordinária realizada ao 28 de agosto de 2017. Primeira sessão legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Vila Velha, Estado do Espírito Santo. Sessão ordinária aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2017, na sua sede localizada a Praças Frei Pedro Palácio, sem número, reuniu-se na Câmara Municipal de Vila Velha, sobre a presidência do vereador Ivan Carline, secretários dos senhores Edis, Oswaldo Maturano e Tia Nilma, respectivamente, primeiro e segundo secretários. Registrada a presença dos senhores Edis, Adeus Hortes Super, Anadelso Pereira, Arnaldinho Borgo, Bruno Lourezucci, Dona Arlete, professor Leô Sandro Matos, Mirim Montebele, Patrícia Crisanto, PM Chico Siqueira, Reginaldo Ameida, Ricardo Quiabai, Rogério Cardoso, Valdir do Restaurante e Zé do Renascer. Havendo o coro regimental para a abertura da sessão, o presidente solicitou ao vereador Bruno Lourezuri que fizesse a leitura de um texto bíblico que em entendimento ao que preceitua a resolução 480-97, o que foi feito de imediato. Prosseguindo, o presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que depois de lida e discutida foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos expedientes. Encerrada a leitura dos expedientes, o presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a chamada dos oradores escritos. Pela ordem, o vereador Anadelso Pereira solicitou a supressão dos oradores, colocando em votação o referido requerimento aprovado pela maioria dos vereadores presentes, com o voto contrário do vereador Bruno Lourezuri, Arnaldinho Borgo, Ricardo Chiabai e PM Chico Siqueira. A presidência, então, passou para a ordem do dia, solicitando ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores para efeito de coro. Procedida a chamada, foi a mesma respondida por 17 votos dos senhores vereadores. Havendo coro, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos processos constantes da pauta da ordem do dia. Discussão e votação em regime de urgência. Processo protocolizado sobre o número 4.381, 2017, de autoria do professor Elio Sandro Matos, contendo o projeto de lei que institui a gratuidade de entrada para policiais, militares, civis, bombeiros, militares e guardas civis municipais, agente da Secretaria do Estado de Justiça, agente de trânsito, mediante a apresentação de identidade funcional e meia entrada aos seus dependentes à sessão de cinema, teatro, show, feiras, exposições, eventos culturais e esportivos realizados no município de Vila Velha. Pela ordem do vereador Ricardo Cabai apresentou uma emenda substitutiva e outra supressiva ao projeto de lei em apreciação, convocada a comissão competente para oferecer pareceres verbais das matérias e emendas apresentadas à comissão de justiça, opinou pela legalidade e condicionalidade de todas as proposituras sobre análise, tendo a comissão de administração, indústria e comércio, opinando pela aprovação da matéria e pela rejeitão das duas emendas apresentadas. E a comissão de finanças opina pela aprovação da matéria e da emenda, colocada em discussão, referido parecer não houve quem quisesse discuti-la. Colocada em discussão a matéria e a emenda, não houve quem quisesse discuti-la. Em caminho à votação, os vereadores Ricardo Quiabá e PM Chico Siqueira, professor Elio Sandro Matos. Colocada em votação a matéria foi a mesma aprovada por unanimidade. Colocada em votação a emenda substitutiva foi a mesma rejeitada pela maioria dos vereadores presentes. Colocada em votação a emenda supressiva foi a mesma, também rejeitada pela maioria dos vereadores presentes. Despacho. A Secretaria Legislativa para elaborar o autógrafo de lei. Discussão e votação do parecer da comissão de justiça. Processo protocolizado sobre o número 1849-2017, de autoria do vereador Bruno Lorenzucci, contendo um projeto de lei complementar, que altera a redação do parágrafo único do artigo 10 da lei complementar nº 10, de 2016. Colocada em discussão o parecer da comissão de justiça que opina pela ilegalidade da matéria, foi a mesma discutida pelo vereador Bruno Lorenzucci. Colocada em votação foi o mesmo rejeitada por unanimidade dos vereadores presentes. Despacho. Encaminha-se as demais comissões para a emissão de parecer. Discussão e votação do parecer da comissão de justiça, que processo protocolizado sobre o número 2205-2017, de autoria do vereador Arnaldinho Borgo, contendo um projeto de lei que guia no âmbito municipal de Vila Velha, o VOLTE LIGAR, que determina a divulgação de telefones celulares usados pelos serviços públicos municipais, custeando pela municipalidade. Pela ordem, o vereador Arnaldinho Borgo requereu o adiantamento da discussão da referida matéria. Colocada em votação foi o referido requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Despacho. Inclua-se em pauta para deliberação oportunamente. Processo protocolizado... Discussão e votação do parecer da comissão de justiça. Processo protocolizado sobre o número 2407-2017, de autoria do vereador Ricardo Quiabai, contendo um projeto de resolução que dispõe sobre a presença de um intérprete de libras, línguas brasileiras e sinais em reunião plenária, audiências públicas, Câmara Municipal de Vila Velha e outras providências. Colocada em discussão o parecer da comissão de justiça que opina pela ilegalidade da matéria. Foi o mesmo discutido pelo vereador Ricardo Quiabai, que requereu a retirada em pauta e o arquivamento do referido projeto de resolução, requerimento, este que após colocado em votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Despacho. A Secretaria Legislativa para Providências Regimentais. Discussão e votação do parecer da comissão de justiça. Processo protocolizado sobre o número 2647-2017, de autoria da vereadora Tia Nilma, contendo um projeto de lei que institui o programa de fiscalização de cadastro de jovens moradores de rua e de outras providências. Colocada em discussão o parecer da comissão de justiça que opina pela ilegalidade, da matéria. Não houve quem quisesse discuti-lo. Colocado em votação, foi o mesmo rejeitado pela maioria dos vereadores presentes. Despacho. Encaminha-se as demais comissão para a emissão de pareceres. Discussão e votação do parecer da justiça. Processo protocolizado sobre o número 2648-2017, de autoria da vereadora Tia Nilma, contendo um projeto de lei que dispõe sobre a criação de clínica municipal de recuperação de dependentes químicos e de outras providências. Colocada em discussão o parecer da comissão de justiça que opina pela ilegalidade da matéria, foi o mesmo discutido pela vereadora Tia Nilma. Colocada em votação, foi o mesmo rejeitado por unanimidade dos vereadores presentes. Despacho. Encaminha-se as demais comissões para os pareceres. Discussão e votação do parecer da comissão de justiça. Processo protocolizado sobre o número 2719-2017, de autoria do vereador Arnaldinho Borgo, contendo um projeto de lei que cria o projeto de educação e cultura branca para todos no município de Vila Velha e de outras providências. Colocada em discussão o parecer da comissão de justiça que opina pela ilegalidade da matéria, não houve quem quisesse discuti-lo. Colocada em votação, foi o mesmo rejeitado pela maioria dos vereadores presentes. Despacho. Encaminha-se as demais comissões para a emissão de pareceres. Discussão e votação do parecer da comissão de justiça. Processo protocolizado sobre o número 2780-2017, de autoria da vereadora Tia Nilma, contendo um projeto de lei que dispõe sobre o uso de espaços públicos e de publicidades para a campanha educativa contra a violência da mulher. Colocada em discussão o parecer da comissão de justiça que opina pela ilegalidade da matéria, não houve quem quisesse discuti-lo. Colocada em votação, foi o mesmo rejeitado pela maioria dos vereadores presentes. Despacho. Encaminha-se as demais comissões para a emissão de pareceres. Discussão e votação do parecer da comissão de justiça. Processo protocolizado sobre o número 2782-2017, de autoria da vereadora Tia Nilma, contendo um projeto de lei que institui o boletim escolar eletrônico nas escolas das redes de ensino municipais de Vila Velha. Colocada em discussão o parecer da comissão de justiça que opina pela ilegalidade da matéria. Foi o mesmo discutido pela vereadora Tia Nilma. e colocada em votação, foi o mesmo rejeitado por unanimidade dos vereadores presentes. Despacho. Encaminha-se a demais comissão para a emissão de pareceres. Discussão e votação do parecer da comissão de justiça, que opina pelo processo protocolizado sobre o número 2897-2017, de autoria da vereadora Elia Sandro Mato. A Deil Sorte Super, contendo um projeto de lei que dispõe sobre autorização de abertura das escolas públicas nos fins de semana, período de recesso para ofertar atividades culturais e esportivas, lazer e reforçar a escola. Reforço de escola. Coloca-se em discussão o parecer da comissão de justiça que opina pela ilegalidade da matéria. Não houve quem quisesse discuti-lo. Colocado em votação, foi o mesmo rejeitado por unanimidade dos vereadores presentes. Despacho. Encaminha-se a demais comissão para a emissão de pareceres. Discussão e votação do parecer da comissão de justiça, que... Processo protocolizado sobre o número 3243-2017, de autoria da vereadora Tia Nilma, contendo um projeto de lei que institui políticas públicas para a profissionalização da mulher no âmbito do município de Vila Velha. Colocado em discussão o parecer da comissão de justiça que opina pela ilegalidade da matéria, não houve quem quisesse discuti-lo. Colocado em votação, foi o mesmo rejeitado pela maioria dos vereadores presentes. Despacho. Encaminha-se as demais comissão para a emissão de pareceres. Pela ordem, o vereador Osvaldo... O vereador Osvaldo Maturano solicitou que o próximo projeto em pauta fosse votado em bloco por se tratar do mesmo assunto, ou seja, moção de aplauso. Colocado em votação, foi o requerido aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação única. Processo protocolizado sobre o número 4.551, 2017, de autoria da vereadora Dona Arlete. Contendo proposição que visa apresentação, moção de aplauso do senhor Luiz Francisco Flegger. Discussão e votação única. Processo protocolizado sobre o número 4.552, 2017, de autoria da vereadora Dona Arlete. Contendo proposição que visa apresentação, moção de aplauso ao tenente Cláudio Melo de Oliveira, do Exército Brasileiro. Discussão e votação única. Processo protocolizado sobre o número 4.561, 2017, de autoria do vereador Mirim Montebele. Contendo proposição que visa apresentação, moção de aplauso ao senhor Marco de Souza Ferreira. Colocada em discussão a matéria, não houve quem quisesse discuti-la. Em votação, foram a mesma. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Desparço. A secretaria legislativa para elaborar o respectivo diploma. Discussão e votação da rede final. Processo protocolizado sobre o número 1.011, 2017, de autoria do vereador Ricardo Quiabai. Contendo projeto de emenda de lei orgânica, que acrescenta o inciso 5º ao seu artigo 132, colocada em discussão a redação final. Não houve quem quisesse discuti-la. Colocada em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Desparço. A secretaria legislativa para elaborar o autógrafo de lei, em pauta para recebimento de emendas. Segunda discussão. Processo protocolizado sobre o número 4.525, 2017, de autoria de diversos vereadores. Contendo o projeto de resolução que dá nova redação ao artigo capto do artigo 17, da resolução 459, de 95, regimento interno da Câmara. A matéria não recebeu qualquer emenda. Desparço. A comissão revisora para emissão de pareceres. Requerimento em regime de urgência simples, de iniciativa dos vereadores Valdir do Restaurante, para apresentação do processo protocolizado sobre o número 4.369, 2017, e de sua autoria, contendo o projeto de lei que dispõe sobre a venda de refrigerante nas escolas públicas, privadas e educação básica no município de Vila Velha. Colocado em votação, foi o referido e requerimento aprovado com 16 votos favoráveis. Desparço. A Secretaria Legislativa para a Inclusão em Pauta em Forma Regimental. Requerimento em regime de urgência especial, de iniciativa de diversos vereadores para apreciação do processo protocolizado sobre o número 4.219, 2017, de autoria do prefeito municipal. Contendo o projeto de lei complementar, que há recrédito adicional especial na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, no valor de R$ 40.000,00, com a finalidade de inserir elementos de despensa não revisora na lei orçamental anual. Colocada em votação, foi o referido e requerimento aprovado com 16 votos favoráveis. Desparço. A Secretaria Legislativa para a Inclusão em Pauta em Forma Regimental. Encerrada a ordem do dia, o Presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da próxima sessão. Processo protocolizado sobre o número 4.219, 2017. Número 76. Número 794. Número 987. 2.694, todos de 2017. A seguir, o Presidente solicitou ao primeiro secretário que anunciasse os oradores inscritos para a próxima sessão. Primeiro orador, PM Chico Siqueira. Segundo orador, vereador Bruno Lourenzuti. Terceiro orador, vereador Arnaldinho Borgo. Prosseguindo, o Presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a chamada para as explicações pessoais. Vereador Bruno Lourenzuti, PM Chico Siqueira. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a sessão às 18 horas e 46 minutos. Antes, porém, convidou os senhores e disse para a próxima a realizar-se em dia e hora regimental. A seguir mandou proceder à lavratura da presente ato que, depois de lida, discutida, aprovada, vai assinada pelos membros de diretor da mesa. Nada mais havendo a tratar, Sr. Presidente, dou por encerrada a ata de hoje. Encerrada a ata, coloca a ata em discussão a ata. Se há discussão, em votação. Os vereadores, o senhor, por favor, mantém como se tem. Aprovada, peço para o primeiro secretário. Peço que existe a presença do vereador. Arnaldinho Bogo, vereador Ana Adelson, vereador Rogério Caduz, vereador Adaius, vereador Zé Renacê. PM Chico, Patrícia. PM Chico, Patrícia. E que é bai? E que é bai? Rogério, foi? Já falei já. Foi tudo já. Zé Renacê. Peço a voto em um expediente externo, prefeito municipal, processo 4714, comunica a sessão da lei complementar 053. Expediente interno, senhor presidente. Processo 4744, vereador Mirim Montebele, justifica a ausência. Processo 4704, vereador Mirim Montebele, emoção de aplauso. Processo 4740, vereador Arnaldinho Bogo, projeto de lei. Indicações. Vereador Kiabai, 4719, 4710, vereadora Tia Nilma, processo 473, vereador Mirim Montebele, 4715, 16, 17, 18, 19, vereador Tia Nilma, 4720, 21, 22, vereador Kiabai, 4727, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37, 38. Vereadora Dona Arlete, indicação 4746, 4747, 4849, 50, 51. Vereador Valdir, 4752. E por último, não menos importante, vereador Antônio Gonçalves Siqueira, PM Chico Siqueira, 4753. Indicação, senhor presidente. Líder, expediente interno e externo. Senhora do expediente interno e externo, vamos passar para o horário dos oradores. Primeiro orador, PM Chico Siqueira, 15 minutos. Senhor presidente, pela ordem, pela ordem, senhor presidente. Pois não. Queria aqui registrar a presença do Anderson, liderança lá de Ariberi. Queria também registrar a presença aqui do meu amigo, que está aqui presente, Fernando, lá da Ilha da Conceição. Parabéns, Fernando, meu amigo. Cumprimentar nosso presidente, Ivan Carline, cumprimentar a mesa, cumprimentar os senhores e senhoras vereadoras e vereadores, cumprimentar todos os presentes na galeria. Meu boa tarde. Minha primeira fala, presidente, é sobre parabenizar sem prévia, através do coronel Emerick, que retornou com o GGM, Gabinete de Gestão Integrada. E hoje nós tivemos a nossa terceira reunião, onde nesse gabinete são tratados os problemas de segurança do município de Vila Velha, onde todos os atores estão sentados na mesa. Está sentado a Secretaria de Serviço Urbano, a Secretaria de Obra, está sentado o Exército, a Marinha, assistente social. E segurança só se resolve com todos esses atores sentados. Não adianta a gente ver muita gente falando que falta policial, falta guarda municipal, mas na verdade o que falta é gestão integrada. É todos os atores juntos para resolver o problema. A polícia militar só não resolve, a guarda não resolve. Na gestão anterior, esse gabinete ficou esquecido. E agora com o coronel Emerick, ele retornou. Já estamos na terceira reunião. Hoje, seu Zé do Renascer, vereador Zé do Renascer, vereador Adeilso, nessa reunião foi tratado que é o seguinte, todos os índices de criminalidade da região 5 caíram. Todos. Por que que caíram, seu Zé? Porque nós tínhamos lá um DPM. Hoje nós temos uma companhia independente. Saiu de 20 homens, 30 homens, foi para mais de 100 homens. Então, automaticamente, a criminalidade, Dixon, da região 5, todos os itens caíram. Mas nós temos uma preocupação. Todos os índices daqui do 4º Batalhão aumentaram. E é para isso que o gabinete de gestão integrada funciona. O que fez a criminalidade crescer? Um dos itens alencados no local foi a saída do Dia dos Pais. Quando nós tivemos mais de 2 mil presidiários saindo para passar o Dia dos Pais fora dos presídios. Isso, possivelmente, pode ter sido um dos itens que aumentou a criminalidade. Dezé Fábio, pode falar. Vereador PM Chico, quero parabenizar o senhor pela fala. Queria também parabenizar o comandante Holanda. Aonde o senhor convida aquele homem... Major Holanda. Aonde o senhor convida aquele homem, aquele homem está presente. Fizemos uma reunião lá em Santa Paula 1, mês passado. Esteve lá presente. E logo em seguida houve resultado aí na comunidade lá. Para o senhor ver que o senhor está falando aí, é a verdade. O índice de criminalidade está caindo, está abaixando, devido a essa integração da Guarda Municipal e a Polícia Militar. Parabéns. Secretaria de Serviço Humano, Secretaria de Obras, Secretaria de Ação Social, todos juntos. Os atores têm que estar juntos para diminuir a criminalidade. Parabéns. E a região 5 está com um grande comandante, viu, senhor Zé do Renascer. A outra fala nossa é em cima da Pestalozzi, gente. Quando nós recebemos aqui a direção da Pestalozzi, que se nós não ajudarmos a Pestalozzi, a Pestalozzi vai fechar. A Pestalozzi hoje presta serviço para mais de 80 crianças e adultos em situações especiais. E aqui eu quero pedir, meu irmão Maturano, deixa eu pedir, não, não, só para... Eu quero pedir a todos os vereadores e vereadoras, quem não foi ainda, que façam uma visita à Pestalozzi. Viu, meu irmão que é bai? Igual a sua pessoa, eu também tive um filho especial e sei a dificuldade das mães e dos pais do tratamento de crianças especiais. E os vereadores que foram lá, eu não vou citar nome para não, né? Mas foram seis vereadores que lá estiveram naquela casa, nenhum desses seis vereadores colocou dinheiro lá. Um entrou com apoio de advogado, o outro entrou com apoio de estar fazendo isso, fazendo aquilo. Então, gente, nem sempre o dinheiro resolve. Mas o nosso relacionamento extra-câmara ajuda aquela entidade. Vou pedir a vocês, a quem não visitou a PAI ainda, que faça essa visita. e se coloca à disposição para a gente resolver o problema daquela... A Pestalozzi, no bairro de Santinês, depois do cemitério de Santinês. A nossa outra fala, gente, é... Essa casa, essa casa, ela é boa por causa disso, o vereador Bruno. A gente debate um projeto, aprova um projeto, vai para o prefeito. O prefeito pode sancionar ou vetar, ela volta para cá e a gente debate de novo. E eu quero aqui, gente, sensibilizar os senhores e as senhoras sobre essa situação. Gratuidade para PMs em shows e cinemas. Ó, estou passando a maior vergonha na rua por causa disso. Já estou sofrendo humilhação por causa disso. Todos os senhores e as senhoras sabem que nós fomos, devido ao nosso movimento de fevereiro, a sociedade já não ficou com a boa visão da polícia militar. E agora sai isso. Né? Porque não foi só a polícia militar, não. Aqui entrou várias profissões, mas só está aqui, ó. Polícia militar. Polícia militar. Não entrou aqui a guarda municipal, não entrou os agentes de presídio, não entrou outras pessoas. Então nós fomos questionados quanto isso. Me ligaram da imprensa e eu falei. Eu, eu, PM Chico Siqueira, não votei a favor desse projeto. O que eu quero para a polícia militar, o que eu quero para a guarda municipal, o que eu quero para os agentes de presídio é dignidade, é respeito, é salário, é condição de trabalho. É tecnologia a favor de resolver a criminalidade. Eu não quero esmola, eu não quero esmola de cinema, eu não quero esmola de teatro. Hoje eu vou assistir o jogo do Flamengo, comprei o ingresso. Toda vez que eu vou na Arce, apesar de ter o Pedrinho, meu amigo, Marcelo, meu amigo, eu compro o ingresso. Porque, gente, quando você para de comprar o ingresso, você faz com que a cultura vá lá embaixo. Você faz com que o esporte vá lá embaixo. E como que eu vou ter a cara de pau de chegar na frente de uma bilheteria, dar uma carteirada e falar, ó, eu tenho direito de entrar de graça. Aqui está minha esposa e minha filha, tem direito de entrar de graça. Aqui está meu pai e minha mãe, tem direito de entrar de graça. Então, já estou sofrendo discriminação na rua por causa desse projeto. E vou pedir aos senhores e senhoras vereadoras. Não vou procurar o prefeito para vetar essa lei, não. Não vou procurar. Mas vou pedir aos senhores e senhoras vereadores e vereadores, se esse projeto votar para essa casa, se sensibilize com a minha situação. Se sensibilize com a situação do policial militar. O policial também não está satisfeito. Se eu ler aqui as mensagens que eu recebi, de indignação. Então, quero que os senhores, quando pensem num projeto, pensem num projeto para elevar a autoestima do profissional. O que eleva a autoestima do profissional? Dignidade, salário, condições de trabalho, respeito. E é isso que eu quero pedir aqui para a polícia militar. É isso que eu quero pedir para o bombeiro militar. É isso que eu quero pedir para a guarda municipal. É isso que eu quero pedir para os agentes de presídio. Não me desmola. Não desmola para essas instituições. Dê respeito para essa instituição. Então, eu vou pedir, se voltar para essa casa, que os senhores me escutem o meu clamor. Poderiam falar aqui, pô, o policial PM Chico Siqueira vai ficar mal com a sua classe. Não estou mal, não. Porque a classe não foi ouvida ao se fazer esse projeto. A classe não foi ouvida. Chamaram aqui a Associação dos Capos Soldados. Chamaram a Associação dos Subtenentes Sargentos. Chamaram os promotores de evento de Vila Velha. Os promotores de evento de Vila Velha. Por quê? Isso vai causar desemprego. Esse vai causar desemprego. Por quê, gente? Qualquer clube para fazer um evento, qualquer clube para fazer um evento, tem uma despesa. Tem um garçom, tem um pessoal que trabalha na cozinha, tem um segurança. Tem outro, tem cargos, tem MSS, tem tudo. Então, gente, isso tem uma despesa. E quando você pega uma classe, quando você pega uma classe e você dá um benefício a uma classe, alguém vai pagar. Sabe quem vai pagar? Vocês. Se eu tiver iseção, vocês vão pagar a minha entrada. Vocês vão pagar a meia entrada da minha família. Isso não é correto. Isso não é correto. Eu sou até a favor que se dê desconto para algumas classes. É claro, quando você dá 50% de desconto, você já está motivando a ida desses profissionais nesse local. Você está aumentando a segurança desse local. Mas eu te pergunto, quando eu vou na Arce, eu não gosto nem de ver o Pedrinho. Porque eu estou ali me divertindo. A gente começa a falar de problema da Câmara. Não, eu vou ali para desestressar. Então, você deu a carteirada. Você deu a carteirada. Entrou. O pessoal da bilheteria, o pessoal da portaria sabe que tem um policial ali dentro. E o policial tem que atuar 24 horas. Se houver uma necessidade, ele vai ser chamado. E ele vai ter que atuar. Então, peço encarecidamente aos vereadores. Peço encarecidamente às vereadoras, viu, dona Arlete? Se por acaso voltar nessa casa, eu não vou procurar prefeito. Não vou procurar ninguém. Se o prefeito aprovar, aprovou. Mas se vier nessa casa, vocês... Conversem com os policiais na rua. Conversem com eles. Vê o que eles acham do projeto. Se eles acharem do projeto é bom, continue com o voto de vocês que votaram a favor. Mas quero deixar frisado, o jornal botou que foi unanimidade. E teve dois votos aqui. Dois nas emendas que assinaram. Foi eu e que abai. E nós tivemos mais seis vereadores que votaram contra. Tivemos mais seis vereadores que votaram contra, atendendo o pedido desse que aqui vos fala. Você me permite uma parte? Só para um esclarecimento. Porque realmente, respeitando os votos que foram dados aqui, tanto para um lado como para o outro, mas é deixar claro o seguinte, que talvez a imprensa não tenha conseguido explicar isso. A matéria que é votada primeiro, se eu estiver errado, Leossandro, me corrija, por favor. A matéria que é votada primeiro, todos os vereadores votaram a favor, para não prejudicar a matéria, a proposição do vereador Leossandro. Agora, a emenda que foi proposta de minha autoria, supressiva e modificativa, foi para, vamos dizer assim, justamente para tudo isso que a vossa excelência é, foi para dar uma melhorada no sentido de não dar essa conotação que a vossa excelência descreveu. A intenção foi essa. As duas emendas é que houve a votação que foi de 8 a 8 e o presidente deu o voto de Minerva, mantendo aquilo que estava presisto na matéria. Não foi isso? Não é isso? Então, assim, houve uma... Não é que todos os vereadores votaram a favor daquilo que foi aprovado, no final. Não é isso. Não é isso. Todos os vereadores votaram a matéria e não houve um consenso com relação às duas emendas. Ok? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Então, gente, pensem nisso. O cinema, o clube, a boate, paga muitos impostos. E nós sabemos quantos impostos que são inseridos em cima disso aí. Quando você deixa de pagar, quando alguém deixa de pagar, alguém vai pagar. Ou, se você não conseguir, se o ingresso estiver caro demais, porque vai encarecer o ingresso, acabam-se os eventos em Vila Velha. Acabam os eventos. Fecha a arce, fecha as boates e nós já estamos com problema demais em Vila Velha. Então, peço aos senhores e senhoras que reflitam isso. Quero falar para você, meu irmão Alessandro, somos parceiro, mas eu vou lutar. Sei que a sua intenção foi boa, sua intenção foi boa, de dar lazer para os policiais militares, para fazer com que eles elevem a autoestima, mas para a Vila Velha, para o cidadão, para a cultura, para o turismo. Não é bom esse projeto. Meu muito obrigado. Peço à segunda secretária que faça a chamada do próximo orador escrito. Segundo orador, o vereador Bruno Lorenzucci. Senhora Presidente, vou ceder cinco minutos do meu tempo para o vereador Oswaldo, cinco minutos para o vereador Tianimo e cinco minutos para o vereador Rogério Cardoso. Senhor Presidente, pela ordem, pela ordem. Queria também aqui registrar todas as lideranças que estão aqui na Câmara. Hoje tem várias lideranças aqui. Queria também registrar a presença dos técnicos da regionais, o Alex, o Dix e o Léo, que estão sempre presentes na sessão. Toda a equipe que está aqui presente. Parabéns para todos aí. Seja bem-vindo. Obrigado, Presidente. Senhor Presidente, senhores vereadores, colegas, amigas, vereadoras, eu queria fazer um convite especial a todos os vereadores, vereador Arnaldinho, vereador Alessandro. Na sexta-feira de manhã, nós estaremos dando ordem de serviço, junto com o prefeito Max Filho, no bairro de Santa Rita, marcamos o evento lá, para calçamento de uma rua, de uma importante rua na cidade, que liga a cabeça da ponte de Santa Rita, vereador Bruno, passando pelo bairro de Zumbi, saindo na sede da MSC, na cabeça da ponte em frente ao Atacadão. Mais um sistema viário para a polícia militar poder fazer as ocorrências mais rápidas naquela região, para as ambulâncias que acessam o Hospital Evangelico, que têm acesso àquela região, para melhorar o acesso dos bairros de Alicrim, 1º de Maio, Planalto, Santa Rita, Zumbi, Ataíde, Capuaba, ou seja, mais uma melhoria importante para a cidade. É um recurso, vereador Reginaldo Almeida, de emenda parlamentar federal, é uma emenda, vereador Arnaldinho, que V. Exª até um dia me cobrou isso. E eu não esqueço de V. Exª, não sei por quê. É a emenda de Santa Rita. É a emenda de 2014. A de Santa Rita? Meio milhão de reais. Santa Rita ou Alicrim? Santa Rita. Ah, aquela emenda que teve um outro vereador na legislatura passada. Não, são várias, tem vários colegas. Tem vários donos? Estão acompanhando a gente lá. Mas o verdadeiro dono é a V. Exª. Obrigado, vereador Arnaldinho. Eu lembro que em 2013 a V. Exª falou que conseguiu umas ambulâncias, vereador João Artenho. A emenda para ambulâncias. As emendas para ambulâncias. Essas ambulâncias não chegaram até 2017, mas as ruas estão saindo. E graças a sua vontade, a sua persistência, que a V. Exª é trabalhador. V. Exª não fica quieta enquanto o serviço não sair. E graças a Deus, graças a Deus que o senhor conseguiu sensibilizar a atual administração. Não sei se foi o senhor, não sei se foi o trovão que veio de cima, não sei. Mas que deu certo e está saindo. E merece o louro. Parabéns. Vai lá e coloque a faixa que foi V. Exª que conseguiu. Só para lembrar o vereador Arnaldinho. O vereador Rogério era vereador à época. O vereador Anadelson, o vereador Ivan, o vereador Quiabá e o vereador Valdir. A emenda da ambulância. Se vocês têm boa memória, e quem estava aqui na época, e vários estavam aqui, vereador Rogério, a emenda da ambulância, a Secretaria de Saúde mandou um ofício... Vereador, doutor Oswaldo Matroni, dá uma parte. V. Exª tem poder. Eu fico feliz quando V. Exª fala de Santa Rita, como nós temos também lá uma vereadora... Nossa amiga. Nossa amiga, a dona Alete, que é uma senhora que tem lutado muito com aquela comunidade, tanto em Santa Rita, tanto no bairro Liquim e 1º de Maio, outros bairros naquela região, como a V. Exª também está contribuindo para ajudar também. Quero parabenizar a V. Exª e também parabenizar a dona Alete, que o prefeito tem um carinho muito grande por ela. Vereador Arnaldinho, a emenda da ambulância, a Secretaria de Saúde, PM Chico, para susto nosso, a emenda da ambulância, a Secretaria de Saúde mandou um ofício, que eu li aqui em plenário, lembra, vereador Quebai? Vereador Valdir? A prefeitura disse que Vila Velha não precisava de ambulância. Lembra disso? A Secretaria de Saúde mandou um ofício para a deputada Solange, dizendo que Vila Velha não tinha necessidade, que Vila Velha tinha muita ambulância. E aí eu fiz um questionamento, cadê essas ambulâncias? Porque eu nunca vi ambulância rodar em Vila Velha. E aí nós perdemos o recurso da ambulância e destinamos para comprar equipamento para o Posto de Saúde do IBIS e para o PA da Glória. Foi usado para comprar material. Nós não perdemos o recurso da deputada Solange, que ainda foi no mandato, ainda em 2012 que nós pedimos. Foi colocado no orçamento do Estado para 2013. Mas, sobre a emenda, sobre a obra, tem uma complementação, o prefeito Max Filho. Nós temos acompanhado, tanto no governo do prefeito Rode, quanto no governo do prefeito Max Filho, o andamento disso junto à Caixa Econômica. Inclusive, no início desse ano, nós estávamos na eminência de perder o recurso. Inclusive, uma emenda do prefeito Max Filho, quando o deputado federal foi perdida, lá no bairro, na região do seu Zé do Renascer, lá na praia, uma rua antes da praia, lá na... Praia dos Recifes. Praia dos Recifes. Isso aí. Muito bem, Anadels. E o prefeito perdeu a emenda dele, mas nós não perdemos a emenda do senador Magno, que foi para atender o nosso mandato, um pedido do nosso mandato, ainda no mandato passado. Infelizmente, 2014 está saindo agora, 2017, mas, glória a Deus, Vila Velha está sendo contemplada. Então, eu queria agradecer e contar com a presença de todos lá, inclusive com a vereadora da região, Dona Arlete, minha amiga. Fernando Maturano, parabéns. Mas, aqui, vamos parabenizar também a administração, que conseguiu. Próximo, vereador. E agora vai ser assinado essa ordem de trabalho, que é importante para toda a comunidade. Próximo, vereador. Rogério Cardoso, cinco minutos. Vereador, agora por cinco minutos, cedido pelo vereador Bruno. Tia Nimo, fala a senhora primeiro, depois o Rogério fala. Fala o Tia Nimo primeiro. Vereador, eu tinha de falar por cinco minutos. Boa tarde, senhoras e senhores. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez diante desse povo maravilhoso, maravilhoso porque é filho do rei. E eu estou aqui para, primeiro, cumprimentar na pessoa do presidente esta mesa maravilhosa. Esse presidente que tem sido atuante nesta casa e que tem trabalhado por esse povo. Eu quero cumprimentar aos meus pares, os vereadores e vereadoras, e a vocês que estão aqui com muito carinho. Eu quero que vocês se sintam abraçados e agraciados no meu coração. Quero agradecer imensamente a colaboração das pessoas que atuaram na ação social Abassi, como o nosso amigo Bruno falou. Foi maravilhoso, foi lindo demais. No dia 27, domingo, Arnaldinho, que falou dia 27, que aconteceu na comunidade Rio Marinho, no Colégio Maria Leonora, onde passou, 1.200 pessoas foram atendidas. Nós tivemos voluntariado de 120 pessoas escritas. E aqueles que atuaram chegaram lá e não foram inscritos. Chegaram a 130 pessoas servindo. Por isso eu acredito que tem jeito. E o jeito está no amor, está no coração, está no servir. Eu quero agradecer aquela comunidade e todas as comunidades das cinco regiões. Porque nós tivemos colaboradores de município da Serra, de município de Viana, de Guarapari. Então eu quero deixar aqui, com muito carinho, o meu abraço a cada um. E dizer a cada um, daquelas equipes de ação social, ação social é servir, é agir, é amar. E foi dentro deste bairro, a primeira, a primeira que aconteceu pela base, por esta associação. E eu digo mais, as pessoas que lá passaram, elogiaram e foram muito bem atendidas. E eu quero dizer a vocês, que todos nós precisamos motivar, motivar as pessoas para doar, motivar as pessoas para servir. Porque muitas das vezes nós ficamos presos. Por isso eu quero te convidar, como o PM Chico falou aqui, a Prestalose é uma dessas associações que precisa de voluntário. Precisa formal ou informal. E aqui ela está nos pedindo diversas coisas para poder estar atendendo as nossas crianças com o mínimo. E eu gostaria de estar pedindo a você, dentista, a você conhecedor de um profissional dentista, que possa estar lá doando. Eles têm o profissional, eles têm o gabinete montado, eles não estão tendo material para fazer nada. Se você pode doar um pouquinho, ou conhece alguém que pode doar um pouquinho, junta com um pouquinho do outro, e vai se tornar o suficiente para aqueles meninos que estão lá com os dentes, cariado, que precisa extrair, não pode nem ser extraído, fazer uma extração porque não tem equipamento adequado. Com a parte, vereadora. E aí, de novo, nós convocamos os vereadores e as vereadoras, não precisa muito, nós não precisamos tirar um centavo do nosso bolso. Coloque na sua rede social essas necessidades. Eu já vou procurar a minha odontologista, no 4º Batalhão tem odontologista, vamos procurar o HPM que tem odontologista. Às vezes, esse material eles não estão usando e pode ser doado. Então, às vezes, a pessoa não visita porque fala, vou ter que tirar dinheiro do bolso. Eles não estão pedindo dinheiro, eles estão pedindo ajuda de alguma forma, seja alimento, seja à disposição de um advogado, seja à disposição de alguém que mexe com fisioterapia. Então é isso, gente. Uma hora da sua vida por semana não vai te atrapalhar em nada. Obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador PM Chico Sequeira e grande companheiro. Eu só vou ler rapidamente algumas das coisas que eles citaram. Escova de Robson, QD15. Pasta profilática, QD1. Eu peço ao presidente que me dê um segundinho só para concluir. Vou dar mais um minuto, não um segundo. Muito obrigado, meu querido. Flú, tubo, jogo de curetas, priodentais, algodão, pacotes grandes, se possível, e demais equipamentos que aqueles que puderem estar doando possam estar buscando informação nesta associação e possam estar doando. Muito obrigado a todos e eu conto com o coração de cada um. Muito obrigado. Rogério Cardoso, por cinco minutos. Cedido para o vereador Bruno. Senhor presidente, senhores vereadores, quero agradecer aqui o meu amigo Bruno Lorenzucci pela sessão de cinco minutos do seu tempo. Na sessão passada, nas explicações finais, alguns vereadores fizeram alguns questionamentos sobre as regionais e sobre a questão do lixo também. O vereador Bruno Lorenzucci fez um pedido de informação pedindo como está o serviço das regionais, os serviços concernentes à Secretaria de Obras. E hoje, vereador, eu estive pela manhã com o secretário Luiz Otávio passando a sua preocupação, a preocupação que V. Exª tem com o município de Vila Velha, a preocupação que V. Exª tem com os serviços continuados da Prefeitura de Vila Velha. E o secretário me falou que vai estar respondendo na íntegra e no prazo hábil o seu pedido de informação. É mais do que legítimo. Como eu sempre falo aqui, o vereador é fiscal da lei e é prerrogativa do vereador estar buscando informações de todos os serviços da cidade. Então, eu queria colocar isso para V. Exª, que ele estará atendendo o pedido de V. Exª. E colocar assim, eu acho que é uma preocupação de todos, nós temos aqui os técnicos das regionais e citando o meu amigo Léo, eu quero que todos os outros técnicos que estão aqui presentes sintam-se, estou vendo, não sei se o Alex está aqui também, Alex ali, sintam-se citados e honrados por mim também. E o Luiz Otávio, ele colocou algumas dificuldades, algumas dificuldades administrativas, algumas burocracias que dificultam o trabalho. Mas ele me passou que a licitação, o processo licitatório da região 1 e 2 está bem encaminhado, essas duas regiões serão as primeiras contempladas com o contrato administrativo, um contrato de longo prazo, e as regiões 3, 4 e 5, a região 5 é do nosso amigo Alex, serão contempladas também. E ele está pedindo, toda a sua equipe, que não meça os esforços para que o processo licitatório seja contemplado por todas as cinco regiões. A questão, amigos, dos equipamentos de máquinas pesadas, patrol e outros equipamentos. O processo está sendo assinado hoje, então já vamos dispor das máquinas pesadas, região rural que tanto necessita desse maquinário, hoje o contrato está sendo assinado. A questão dos insumos, do solo brita, e insumos necessários também à adequação e realização do serviço. Está retomando a conversa com a ArcelorMittal, para que esses insumos cheguem o mais rápido possível. Está também fazendo um contrato já em fase de término, para que possam ser comprados também os insumos, aí sim, para que os serviços possam ser otimizados e realizados a contento, como o município espera. Quanto... E o secretário está à disposição. Está à disposição para vir novamente a Câmara. Agradeceu a preocupação, Bruno Lorenzo, dos vereadores, do Ricardo Quiabay, preocupado também. Falou da situação de Pontal das Garças e de Barra Mares. A região 5 será contemplada com um convênio federal. Parabenizar o meu amigo Maturano, que foi contemplado, a sua obra vai ser contemplada na sexta-feira. Quero estar lá para ser seu parceiro, honrando o vereador que lutou. E honrando também o senador Magno Malta. Uma emenda do senador Magno Malta que está beneficiando o município de Vila Velha. E tem um outro convênio federal para a quinta região, onde a comunidade de Barra Mares será atendida e contemplada no seu serviço também. Quanto à licitação dos serviços de limpeza públicas na área de serviços urbanos. Todos os vereadores estão convidados para o dia dia 31 de maio perdão, dia 31 de agosto será audiência pública Conclui, vereador. Me dá mais dois minutinhos, senhor presidente. Rapidinho. No dia 31 de agosto. Arnaldinho. Arnaldinho, você me cede. Muito obrigado. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. No dia 31 de agosto será feita audiência. Essa composição aí está será feita a bancada do PR está unindo. Será feita audiência pública, onde todos os senhores estão convidados, aqui no Titanic, onde será abordado todo o contrato, algumas particularidades do contrato de limpeza e varreção, e depois será um outro contrato mais ágil para os serviços de jardinagem, de poda, de árvores. O que eu queria dizer é o seguinte, o prefeito Max Filho, ele tem trabalhado e tem se dedicado, ele se preocupa com a cidade, a gente tem que estar aqui, a Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem tem honra, e a gente vê que o prefeito é sensível a tudo que está acontecendo, e tem colocado seu secretariado para estar trabalhando pela cidade. Bruno, meu muito obrigado pelo tempo e obrigado a todos os nossos vereadores e os nossos queridos amigos que estão conosco no plenário. Vereador Anardim, por 13 minutos. Cinco, vereador Elio Sando, e ele fala os oito. Senhor presidente, senhoras vereadoras, Patrícia Crisanto, Tia Nilma, Dona Arlete, senhores vereadores, eu quero aqui, só para encerrar, a fala iniciada pelo vereador PM Chico Siqueira, colega, tenho muito apreço pelo nosso colega de bancada, inclusive, sento ali ao lado dele, mas cada um de nós aqui representa uma parcela do pensamento da população de Vila Velha. Nós somos diferentes, nós temos pontos de vista diferentes, mas, sobretudo, nós nos respeitamos, e eu respeito o vereador Chico Siqueira, a matéria de segunda passada, matéria encerrada, de minha parte, não há debate mais a ser feito quanto ao mérito, estou satisfeito com a aprovação da matéria, recebi hoje diversos telefonemas de colegas do vereador Chico Siqueira de Polícia Militar, de guardas municipais, hoje, o parabéns foi unânime, porque a votação foi unânime pela aprovação do projeto, foi a votação inicial, eu não me atenho às emendas, emenda é uma diferença pontual de um determinado aspecto do projeto, e a gente respeita tanto quem votou de um jeito, quanto a gente respeita quem votou do outro. Então, encerrada essa fase, eu queria, senhor presidente, saudar aqui o vereador Bruno Lorenzucci, ele, no sábado passado, fez a renovação dos votos dele, e eu estou fazendo essa fala e disse ao vereador que eu gostaria que ele guardasse essa fala para ele e para a família dele. Talvez eu tenha sido um torcedor tanto quanto ele por aquele dia de sábado, porque eu torço pela felicidade dele e não é de hoje, e pela felicidade da esposa dele, da família dele, que é composta também pela Isabela. A minha alegria foi muito grande de ter estado lá. Para quem não estava, para quem não teve conhecimento, a presença de Deus foi uma coisa tão forte, tão bonita, tão intensa naquele lugar, e vai ficar registrado pela minha existência até a eternidade, a gratidão de chegar perante Deus, se Deus me permitir, e de agradecer, porque, vereador Rogério, vossa excelência, que é um homem de Deus, o céu estava todo tomado de nuvens escuras, todo mundo achava que ia chover, as nuvens carregadas, o presidente Ivan estava perto de mim e olhou aquele momento, e no momento em que o pastor que o abençoou, abençoou o início da família dele há 14 anos atrás, no momento em que o pastor ia abençoar, o céu se abriu e o sol se colocou sobre a cabeça dele e da esposa dele e da filha dele diante do altar. Minha fala é uma fala afetiva, afetiva, o pastor foi assim, um objeto na mão de Deus, com todo respeito ao pastor Alcemi Pantaleão, mas ele foi um instrumento na mão de Deus ali, ele foi um veículo através do qual a energia de Deus se manifestou de uma forma tão bonita, que a vida é assim, vereador Bruno, eu conheço um pouco do sofrimento e Vossa Excelência também conhece, nós conhecemos até juntos, passamos, já choramos juntos alguns pedaços das nossas vidas juntos, mas aquele dia ali é um dia que Deus de uma forma definitiva marcou a sua família, até a eternidade, e eu queria lhe dizer que me honra muito tê-lo como amigo, me realizei ali, me perdoe, mas me realizei enquanto pai, você é o filho homem que Deus me entregou, e eu percebo que o filho homem que Deus me entregou está se colocando cada vez mais no ambiente da cidade como homem de verdade, então que Deus abençoe você, eu não consegui falar muito com você aquele dia por conta daquilo que eu estava sentindo, eu cheguei em casa ainda em oração, escrevi uma mensagem na minha rede social, no Facebook, no Instagram, que eu acho que nunca mais consigo escrever nada de novo como eu escrevi, mas todo o amor do mundo, toda a sorte do mundo, toda a graça de Deus sejam sobre você, sobre Larissa, sobre Isabela, sobre o seu futuro, muita coisa boa você vai viver, estou quebrando aqui já até o protocolo parlamentar e chamando de você, mas Vossa Excelência é de viver muita coisa boa, e de verdade eu tenho a alegria de te amar muito, e de te amar como filho, de ter muito orgulho de você ter chegado um dia aqui, trabalhando junto comigo e hoje ser um colega meu, Deus te qualificou e Deus vai te qualificar para coisas muito maiores e muito melhores, muito obrigado senhor presidente, inclusive pela companhia que Vossa Excelência me deu carona. Elin, você cessou de falar, você vê como que a Bair estava tão feliz lá naquela festa lá, que a Bair já viu não, dançando, feliz com a esposa dele, entendeu? Eu estava prestando atenção no casal que estava renovando os votos, senhor presidente, eu estava um pouco, confesso que desligado da realidade externa, porque foi um dia de muita alegria para mim, de muita felicidade e Vossa Excelência foi meu companheiro de viagem, eu fui no carro de Vossa Excelência, agradeço Vossa Excelência por ter me dado a gentileza da sua companhia e de ter economizado também o meu petróleo. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, Analdim Bogo por oito minutos. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar o nosso presidente, saudando o nosso presidente, gostaria de saudar todos os vereadores e vereadoras, quero saudar todos que se encontram aqui presentes, assistindo a nossa sessão. quero também aqui dizer que o vereador Alessandro colocou com muita propriedade os sentimentos dele sobre a renovação dos votos do nosso amigo e vereador Bruno, realmente foi muito lindo, que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família, que continue até o resto da sua vida esse amor que Deus está dando a vocês. mas hoje eu quero falar a respeito... Doutor Analdim, lá naquele naquele dia lá, acho que o seu coração também bateu, acho que a semana que vem vai ser eu, né? Como foi tão bonito, né? Aí vereador, aproveita, nós vamos nos juntar a fazer uma vaquinha para dar o fogão. Eu já aceito, tá aceito. Eu não tenho dúvida que o meu caminho é esse, eu sou um homem muito... Não, eu sou um homem família e eu vou constituir a minha família. Deus vai me abençoar para eu constituir minha família. Um homem tem que constituir sua família e eu vou chegar a esse ponto igual a todos vocês estão perseguindo. Mas só que hoje eu quero falar da atual administração, atual administração que não tem respeitado ninguém dentro da cidade de Vila Velha. Uma atual administração que está negando o auxílio alimentação aos seus funcionários. A atual administração que está negando o auxílio saúde a seus funcionários. E eu ouvi atentamente o vereador falando de dignidade. Isso fere a dignidade humana, sabe de quem? Dos servidores públicos da cidade de Vila Velha. O prefeito, ele não recebe pela cidade. O prefeito recebe pelo tribunal, pelo TRT, recebe 20 mil reais por mês. O servidor aqui, tem servidores que recebem 700 reais. Muitos servidores que recebem 700 reais dentro da cidade de Vila Velha. Tem que complementar para chegar ao salário mínimo que o servidor não pode receber abaixo do salário mínimo. O prefeito vetou o artigo da lei de diretrizes orçamentárias que permite a administração a dar o auxílio alimentação tão sonhado pelos seus funcionários dentro da cidade de Vila Velha. Vila Velha, único município da grande vitória que não tem auxílio alimentação. nós estamos falando de uma lei que dá a possibilidade dele dar. Os professores de Vila Velha já poderiam estar recebendo o auxílio alimentação porque a gestão passada deixou o recurso separado para dar o auxílio alimentação para os professores e o atual prefeito não está dando o auxílio alimentação para os professores. Mas estamos aqui defendendo. Não é o auxílio alimentação dos professores apenas. estamos defendendo o auxílio alimentação de todos os servidores municipais da cidade de Vila Velha. Já vivem trabalhando numa pressão diária. Uma pressão danada trabalha na cidade. Abuso de poder lá dentro. Muitas das vezes até assédio por parte do alto escalão aos funcionários públicos da cidade de Vila Velha. Mas nós, vereadores, votamos. Todos os vereadores aqui votaram a favor do auxílio alimentação. E o veto chegou nessa casa e nós vamos ter a oportunidade. Vamos ter a oportunidade de corrigir mais um erro da atual administração de Vila Velha. Erro esse que não é contemplar o funcionário público. Já não dá aumento. Agora quer tirar o auxílio alimentação e o auxílio saúde? Nós, vereadores e vereadoras, não podemos permitir isso. Então já peço o voto adiantado. Vamos derrubar o veto do atual prefeito e vamos brigar pela categoria da cidade que são o bem maior que uma cidade pode ter que são seus funcionários públicos. Nós estamos falando de dignidade humana. E eu gostaria aqui agora de entrar a respeito do gabinete de gestão integrada municipal, vereador. O gabinete de gestão integrada municipal começou na gestão Rodney Miranda. dá o nome aos bois porque foi o prefeito Rodney Miranda que iniciou. O prefeito Rodney Miranda iniciou o gabinete de gestão integrada municipal em Vila Velha. E eu tive a oportunidade de participar durante um ano das reuniões periódicas que são geralmente uma por mês. E lá sim. Lá apresentava os números e tal. E a atual administração demorou seis meses para fazer a primeira reunião do gabinete de gestão integrada de segurança dentro da cidade de Vila Velha. Seis meses. E eu aqui fico pensando comigo. Não sei se os senhores vereadoras e vereadoras sabem o descalabro que está acontecendo na Secretaria de Prevenção e Combate à Violência. O descalabro. O atual secretário está desmantelando a secretaria. Está desmantelando e acabando com a guarda municipal na cidade de Vila Velha. Se você abrir o site hoje de leilão tem 20 viaturas 20 não 30 viaturas sendo leiloadas. Viatura essas que estão em uso. Viaturas essas que poderiam estar sendo utilizadas para combater a criminalidade dentro da cidade de Vila Velha. Mas não. O prefeito junto com o seu secretário de Prevenção e Combate à Violência está leiloando as viaturas. Hoje o guarda municipal tem que pedir pelo amor de Deus para ir para a rua trabalhar. Ele implora para trabalhar todos os dias. Mas sabe por quê? Não tem viatura. Em Vila Velha só está funcionando seis viaturas. E digo mais tem viatura descaracterizada sendo usada por secretários. Ou seja se não tem segurança na rua se não tem viatura na rua porque está sendo desvirtuada para outras finalidades essas viaturas. E nós estamos de olho não só viatura como os carros mas também as motos. As motos também estão sendo leiloadas na cidade de Vila Velha. Hoje o guarda municipal ele tem que fazer a manutenção da bicicleta que ele utiliza para patrulhar as ruas de Vila Velha. Hoje a gente não encontra mais guarda municipal naqueles containers que tem. Os exemplos que tem é naqueles módulos. Reiterando os módulos que nós temos. Nós não encontramos mais o guarda municipal o prefeito e o secretário com todo o respeito estão despreparados para estar na cidade de Vila Velha. O atual secretário eu acho que deveria inclusive entregar o cargo pedir para ir embora. O atual secretário vem falar de sinalização pelo amor de Deus sinalização tem que melhorar? Tem. Mas nós estamos falando de segurança nós estamos falando de vidas alheias a salvar. Não é o corpo de bombeiro mas é quase isso vereador. Então eu estou aqui que o atual secretário tenha respeito com a cidade o atual secretário tenha respeito com a população de Vila Velha que o atual secretário tenha responsabilidade porque ele não está manchando apenas o nome dele. O atual secretário de prevenção e combate à violência está manchando o nome do atual prefeito de Vila Velha que eu coloque aqui hoje já vou dizer para vocês aqui hoje uma gestão desastrosa. A atual gestão de Vila Velha é desastrosa e digo mais vai ser a pior administração que já passou pela cidade. Pode comprovar já está sendo aí na rua oito meses e nada foi feito tem a parte. É claro que cada um tem seu pensamento e respeito o pensamento da Vossa Excelência considero o coronel americano das pessoas mais capacitada do Espírito Santo a gente tem trabalhado nessa questão do GGM temos trabalhado mas vou usar a fala da Vossa Excelência para fazer um documento ao secretário da SEMPREV como presidente da Comissão de Segurança cobrando a fala da Vossa Excelência para a gente ter um retorno disso aí. Ok? Obrigado. Obrigado. fico feliz pela preocupação do presidente da Comissão de Segurança dessa casa que é entendedor da área da segurança é um operador da segurança mas infelizmente eu acho que o atual secretário está no lugar errado como ele é aposentado talvez ele poderia pegar a vara dele de pescar e ir pescar que seria o melhor que ele vai fazer para ele para a cidade de Vila Velha é aposentado então que ele pegue a varinha de pescar e vai pescar porque secretário de Segurança da cidade não tem competência para isso obrigado e uma boa tarde a todos Próximo vereador Encerrado Peço ao primeiro secretário e faça chamada do seu licor a gente está na pauta de votação Vereador Deilce Presidente Vereador Ana Deus nosso vice-líder Presidente Vereador Arnaldinho Borgo Presidente Vereador Bruno Lorenzucci Presidente Vereador Dona Arlete Presidente Vereador Ivan Garlin Presidente Vereador Mirinho Montebell Falta justificada Vereador Oswaldo Maturano Presente Vereadora Patrícia Presente Vereador PM Chico Sigueira Pronto Presente Professor Eleo Santo Líder da bancada do PR Presente Vereador Reginaldo Almeida Presente Gravata Verde Vereador Quebai Presente Vereador Rogério nosso líder Está aqui Na cola Vereador Tia Nilma Presente Vereador Tia Nilma Presente Vereador Valdir do Restaurante Presente Vereador Zé do Renascer Presidente Sr. Presidente 16 Vereadores Presente E 1 A falta Justificada Abre o coro Convido Peça a vossa S. Deu Prêmio na pauta Processo 4.2.19 De Autoridade do Prefeito Projeto de Lei Cumprimentar Abre crédito Especial Aparecer Da Comissão Justiça Necessário Necessário Também Aparecer Da Comissão Educação Finanças O quora Moria Absoluta Votação Nominal Convoco A Comissão Justiça Para dar o parecer Vereador Reginaldo Almeida Rogério Cardoso Analdir Bogo Sr. Presidente Eu avoco a matéria Para relatar Enquanto Comissão De Justiça A matéria Oriunda Do Poder Executivo Contendo Projeto De Lei Complementar Que abre crédito Adicional Especial Na Secretaria Municipal De Cultura Esporte Lazer Valor De 40 mil Reais Com a firmidade De inserir Elementos Despesa Não previsto Na Lei Orçamentária Anual Eu relato A matéria Pela sua Constitucionalidade Legalidade Sr. Presidente Colho Os votos dos senhores Membros Como voto Vereador Arnaldinho Com o relator Vereador Rogério Cardoso Com o relator Sr. Presidente Aprovada Na comissão Convoco A comissão De Educação De Esporte Lazer Vereador Ricardo Queabai Vereador Helio Sandu Mato Anadeus Pereira Boa tarde Ou já Boa noite Como vota Por gentileza Vereador Leossandro Sim Como vota Vereador Então A comissão De Educação É pela aprovação Da matéria Ouvindo os seus Membros Muito obrigado Convoca Comissão De Finança Vereador Arnaldinho Boco Rogério Cardoso Anadeus Vereador Anadeus Vai dar o parecer Em nome Da comissão Senhor Presidente A comissão De Finança Ouvindo os seus Membros Arnaldinho Rogério Cardoso É favorável A aprovação Da matéria Em discussão Os parecer Se há discussão Em discussão A matéria Patrícia Vai discutir A matéria Vereador Patrícia Você vai discutir Boa tarde A todos E a todas Saudar O nosso amigo Presidente Ivan Carline Em nome dele Saudo a todos Os vereadores E vereadoras Dessa Casa de Leis Gostaria de agradecer Aqui a presença Do nosso amigo Tita Pessoa que eu tenho Muito carinho Vereador Tita Nosso amigo Alex Coordenador Da região 5 Nosso amigo Anderson Barbosa Liderança Jovem ali Do bairro Dom João Batista E gostaria Vereadores Primeiramente De agradecer A todos vocês Por ajudarem A aprovar Mais um projeto E agradecer Ao nosso amigo Deputado Nunes Presidente Ivan Carline Que o deputado Nunes enviou Uma emenda No valor De 40 mil reais Para que seja Instalada Uma academia Popular No ginásio Poliesportivo Oswaldo Rui Ginásio Eixo Municipal Fique situado Em Santo Orquato E essa academia Popular Vai trazer Muitos benefícios Para a região Por quê? Porque a gente sabe O quanto Principalmente A terceira idade Carece De Espaços E também De equipamentos Para a prática Vereador PM Chico Siqueira Para práticas esportivas E essa academia Vai servir Para a terceira idade Para a juventude Além de trazer Mais integração Das pessoas Da região De Santo Orquato Ou seja Região 4 Região 3 Enfim Para todo o município De Vila Velha Então Eu agradeço Mais uma vez Aos vereadores Agradeço O nosso prefeito Max Filho Secretário De Esporte Luiz Felipe E também A toda a equipe Empenhada Para que Essa emenda Fosse Aprovada Para a construção Dessa academia Popular E também Presidente Eu gostaria Já de início Agradecer E pedir O apoio Dos amigos Vereadores Anadelso Dona Arlete Seu Valdir Para que nós Possamos Ter A visão Sensível E aprovar Também Votar a favor Presidente Do nosso projeto Que está em pauta Hoje Sobre a delimitação Das áreas de risco No município No município de Vila Velha O porquê As áreas de risco No município De Vila Velha Hoje a princípio Vereador Ricardo Queabai As áreas foram Mapeadas Como sendo 17 áreas De risco Incluindo Morro do Moreno Incluindo Alvorada Dom João Batista Não vou citar Todas aqui Para poder Não ser extensa Mas nós temos 17 áreas De risco No município De Vila Velha E essas áreas Não estão delimitadas Ou seja O morador Pode estar vendendo Um lote Naquela região E a pessoa Construir Numa área de risco E amanhã ou depois Ser vítima De um possível Deslizamento Ou então Ser surpreendida Por um alagamento E pensando nisso Através da comissão De levantamento De áreas de risco E vulnerabilidade ambiental Que foi criada Pelo nosso mandato Aqui nesta casa de leis Colocamos Esse projeto Por entender Que é um projeto Importantíssimo Para o município De Vila Velha E também Cabe lembrar A vereadora Adelson Que também é membro Desta comissão Que também Colocamos aqui Um projeto de lei Onde deve ser Disponibilizado No site da prefeitura O mapeamento Das áreas de risco Porque a gente sabe Que inclusive Foi citado No nosso PDM Algumas áreas Ali que estão Livres Para serem Habitadas Mas porém São áreas de risco Então eu peço O apoio De todos os vereadores Agradeço Mais uma vez A colaboração Por entender Que vocês Tem a visão De que esse projeto É mais um projeto Importante Para o município De Vila Velha Muito obrigada Nós vamos colocar Em votação A votação Em final Os vereadores Seu favor Responde sim Vereador Vereador Mirim Falta justificada Vereador Madura Não Vereadora Patrícia Sim Vereador PM Chico Seguera Sim Vereador Alessandro Sim Vereador Reginaldo Sim Vereador Senhor Valdir 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 do restaurante Sim Vereador Zé Dernascer Sim Senhor presidente Quinze votos Sim ou não Eu Queria a palavra Para justificar o voto Aprovado Vereador Matrona Ele vai justificar o voto Senhor presidente Senhores vereadores Eu Me senti de certa forma Não vou dizer enganado Porque eu tive prazo de ler o projeto Mas assim Eu até cometi até um pecado com os colegas Porque eu imaginei Que o dinheiro fosse de rubrica estadual Ou de verba de emenda parlamentar Não é Não é A justificativa Não A justificativa aqui Que eu Eu votei não Pelo que está no processo Eu votei não E vou dizer por que Aqui está dizendo o seguinte Crédito adicional Suplementação Custeio de atividade Muito bom Crédito adicional Redução Infraestrutura De terraplanagem Drenagem E pavimentação de ruas Na quinta região Hoje A maior demanda Da cidade Vereador Arnaldinho A maior demanda da cidade Segundo o próprio prefeito Marcos Filho E a gente anda na cidade e sabe Tanto é que nós estamos convidando Nós vamos estar lá Juntos Sexta-feira Calçando rua Conseguindo tirar o pé Do povo Na lama E eu vou votar Tirar dinheiro De drenagem de calçamento E pavimentação de rua Na quinta região Para fazer a praça A praça é importante Mas eu não tive coragem E não acho correto Fazer isso Não estou crucificando O voto de ninguém O voto é livre Mas não consigo me ver Votando Fazendo isso A prefeitura Tinha que tirar de outros lugares Por exemplo De publicidade De coisas que Poderiam ser tido Como supérfluo Então não quero que ninguém Sinta atingido E crucificado por isso Alertei o vereador Zé do Renascer Alertei o vereador De Ilse Não é de emenda federal Ou estadual Pelo que eu li aqui A não ser que eu estou enganado Mas meu voto também Não fez diferença Para prejudicar A aprovação do projeto Eu marquei minha posição Entendeu? Eu fui voto vencido Senhor presidente Não sou presidente Essa é minha justificativa Senhor presidente Pela ordem Pois não O nobre vereador Maturano Nosso calzídico Ele deveria ter alertado Todos nós No plenário Se havia algum erro No projeto Ele não poderia ter falado Com um ou com outro vereador Era importante Ele ter esclarecido A todos nós Porque nós Teríamos tido oportunidade De examinar melhor A matéria Até porque O elemento que tivemos Para votar Foi a fala Foi a fala do nosso Nobre vereador Maturano Que é o primeiro secretário Que leu a emenda do projeto Que está na pauta Então assim Eu peço ao nobre vereador Maturano Nosso companheiro Nosso amigo Que ele Quando houver Coisas dessa natureza Que ele alerte Todos nós Porque Nós não podemos ficar aqui E ser Vítima de um engano Desse Eu quero dizer Eu quero dizer Que votei De boa fé Porque entendo Que o projeto Cria Um elemento De despesa Vossa excelência Voltou Para nossa querida Patrícia Sim O cuidado O cuidado Vereador Maturano De socializar De socializar Vereador Maturano Peço assim Que a gente tenha o cuidado De socializar O bom debate O debate prévio Da pauta Para que a gente Não possa Ter uma votação Como essa novamente Parra Rogério Senhor presidente O que Pelo menos O que foi entendido Foi o seguinte O governo do estado Através de emenda Parlamentar Doou Para a secretaria De esporte Algumas Alguns equipamentos Para serem utilizados No município Não havia A rubrica Necessária Para o Governo Receber Essas doações Deu o vereador Maturano Então abriu-se o crédito O crédito Especial Para receber as emendas Pois é Agora Assim Lógico que todos nós aqui Vereador Maturano Todos nós aqui Somos defensores Da quinta região Não tem ninguém aqui Nenhum vereador Que não é defensor Nenhum O Anadelso Está lá Diariamente Na região E todos os vereadores estão Então assim Vou perguntar Vou perguntar O que aconteceu Agora A matéria é relevante É importante Para que os equipamentos Possam ser instalados Nas comunidades Senhor presidente Justifica o meu voto Boa tarde a todos Volto a essa tribuna E quero aqui Quero aqui Parabenizar o vereador Oswaldo Maturano Vereador Oswaldo Maturano Que se atentou Mais uma falácia Desse governo Vereador Oswaldo Maturano Que está se sentindo Traído Com a atual administração E agora Não só o vereador Oswaldo Maturano E agora Não só o Oswaldo Maturano Mas também o vereador Reginaldo de Almeida A vereadora Patrícia O vereador Ivan Carline A vereadora Tia Nilma Vereador Alho Sando PM Chico Anadelso Zé do Renacê Adeilso Bruno Dona Arlete Valdir Ricardo Queabá e eu É isso que a atual administração Sabe fazer Enganar a população E hoje enganou Os vereadores aqui E hoje enganou Os vereadores aqui Uma parte Vereador Não tem uma parte No momento não Eu estou na minha justificativa O senhor citou a minha pessoa Eu gostaria de fazer uma fala Então tenha parte Vereadora Por favor Vereador Carinhosamente Gostaria né Já que o senhor Mencionou A minha pessoa Em momento nenhum Estou me sentindo enganada O vereador E nem traída Por quê? Porque as nossas solicitações Estão sendo atendidas Eu creio Que Precisa sim Melhorar Muitas questões No município de Vila Velha Mas dizer que eu estou Me sentindo Traída Aí o senhor pegou pesado Então a gente retifica A vereadora não se sente traída Ela concorda Com o voto Com o voto dela E acha que o prefeito Tem trabalhado muito Na cidade de Vila Velha Coisa que eu acho contra E a população Também acha contra E aqui eu vou dizer Esse prefeito É isso aí que vocês estão vendo Um prefeito Que engana a população Um prefeito Que tenta enganar Os vereadores e vereadoras Dentro da cidade de Vila Velha E está acontecendo isso Nós vamos chegar aonde? Nós vamos chegar no fundo do poço Nós vamos chegar no fundo do poço É mentira em cima de mentira Não se permanece em pé Mentira As mentiras caem E o vereador colocou aqui Com propriedade Não votou Porque tirou dinheiro Da região 5 Ele tirou 40 mil reais Que poderia ser aplicado Em melhorias Na grande terra vermelha Retirou Para aplicar Na academia Que eu também acho Que é necessário Uma academia Lá na comunidade de Santo Orquato Que eu defendo E votei Pensando que seria só Isso Crédito especial Mas não Ele fez remanejamento De rubrica Está aqui Em anexo A gente não se atentou Para isso Mas o vereador Oswaldo Maturano Muito sabiamente Se atentou para isso Eu quero parabenizar Vereador Oswaldo Maturano Por pelo menos A vossa excelência Ter se atentado E quero aqui Chamar a atenção Da próxima vez A vice Antes da votação Que nós não vamos Ser enganados Ou quem votar Vota sabendo Que está votando errado Então fica aqui O meu repúdio Repúdio atual Administração Administração mentirosa Administração enganosa Administração Que fica dando Volta em círculo Administração de compadre Infelizmente Enganou a nós Mais uma vez Muito obrigado Senhor presidente Pela ordem O fato de eu ter sido citado Pelo vereador Elio Sando Meu amigo Elio Sando E meu irmão Arnaldinho Eu queria explicar Ouça A informação que eu recebi Nós votamos O processo em regime de urgência E eu tenho reiterado Às vezes Até li o regimento interno Que a gente tem que evitar De votar as coisas em regime de urgência Para não acontecer isso Já que nós tomamos A decisão coletiva Todos assinados De votar o regime de urgência A gente arcou com votar De forma rápida e assodada Então é conta de todo mundo Inclusive minha Eu faço meia culpa por isso Eu fui dar conta disso agora Faltando minutos para a sessão Conversei com o senhor Zé do Renascer Faltando dez minutos para a sessão Conversei com a Deus aqui na sessão O que eu acho que eu não tinha direito de fazer? Primeiro Todos os vereadores têm assessoria Todo mundo Cada vereador tem no mínimo seis assessores As assessorias são para isso Para ler Para processar Para pensar Para raciocinar Então assim Eu não quero fazer crítica a ninguém Mas eu não sou obrigado a fazer política Para os vereadores E influenciar votos Porque daqui a pouco Vão estar acusando Eu estar fazendo oposição Quero só Vereador Naldinho Para concluir Dizer o seguinte A minha confiança no prefeito Max Filho É 100% Ela é integral Eu apoio o governo do prefeito Max Inclusive não consegui falar Porque o tempo foi pouco O Bruno nem agradeci Foram só cinco minutos Presidente Só para concluir Ontem Minto Anteontem O governo federal acreditou Um milhão de reais De emenda que nós solicitamos Do senador Magno Malta Na conta da prefeitura Já está acreditado Para poder usar Impostos de saúde Na cidade Então eu tenho trabalhado Para ajudar o prefeito Então eu não sou inimigo do prefeito Não sou oposição E não quero influenciar Para prejudicar ninguém Próximo projeto Senhor presidente Segundo a sua votação Processo 076 Vereador Bruno Nezut Condendo o projeto de lei complementar Que da nova redação Inciso 4º Do artigo 151 Da lei complementar 006 Aparecer da comissão de justiça É pela ilegalidade Já votado em rejeitar O parecer da comissão de administração É pela aprovação Da matéria E da emenda modificativa O parecer da comissão de finanças É pela aprovação Da matéria E da emenda O quora moria Absoluto E a votação Nominal Em discussão Os parecer Se há discussão Isso são a matéria E as emendas Se há discussão E em votação Nós vamos votar A matéria Vereador Vereador O senhor a favor Responde sim Matéria Vereador Adailson Sim Vereador Nadels Sim Vereador Arnaldinho Sim Vereador Bruno Sim Vereadora Dona Arlete Sim Vereador Ivan Garline Sim Sim Vereador Mirim Falta justificada Vereador Oswaldo Maturano Sim Vereadora Patrícia Sim Vereador PM Chico Siqueira Sim Vereador Professor Elia Sandro Matos Sim Vereador Ricardo Reginaldo Almeida Sim Vereador Ricardo Queabai Sim Vereador Reginaldo Sim Vereador Ricardo Queabai Vereador Rogério Sim Sim Nosso líder Votou sim Vereador Tia Nilma Sim Vereador Valdir Do restaurante Sim Vereador Céu Renascer Sim Senhor Presidente 16 votos favoráveis E 1 a foto justificada Aprovado Agora vamos votar em votação A emenda A votação Nominal Os vereadores são a favor Responde sim A emenda Multicativa A emenda Vereador Adelso Sim Vereador Anadeus Sim Vereador Arnaldinho Borgo Sim Vereador Bruno Lourazute Sim Vereador Dona Arlete Sim Vereador Ivan Carline Sim Vereador Mirim Montebele Fota justificada Vereador Oswaldo Maturano Sim Vereadora Patrícia Sim Vereador PM Chico Siqueira Sim Vereador Professor Elia Sandro Matos Sim Vereador Reginaldo Sim Sim Ô Glória Vereador Queabai Sim Vereador Rogério Sim Vereador Tia Nilma Sim Vereador Valdir Sim Vereador Zé Renascê Sim 16 Sim E 1 a foto justificada Aprovado Próximo Próximo Presidente Alusivo Os 45 anos Do Hospital Evangelico De Vila Velha Eu queria Aproveitar Para reiterar O convite A todos os Nobres pares Que aqui estão A 19 horas Para esta casa Está prestando Uma homenagem Justa A esta instituição Que tanto tem Atendido Vila Velha Durante todos Esses anos Portanto A 19 horas Nesse plenário A sessão solene Que esta casa Vai prestar Como homenagem Ao Hospital Evangelico De Vila Velha Pelos seus 45 anos Muito obrigado Segundo a votação Processo 987-2017 Vereadora Patrícia Projeto de lei Contém Dispõe sobre a delimitação E sinalização De áreas de risco Ambiental No município de Vila Velha Da Autos Providência O parecer da Comissão de Justiça Pela ilegalidade Já votado E rejeitado Pelo plenário O parecer da Comissão De Meio Ambiente Pela aprovação O parecer da Comissão De Finanças Pela aprovação O quora moria Simples E a votação Simbólica Em discussão Os parecer Se há discussão Em discussão A matéria Se há discussão Em votação Os parecer Simbólica Vereador Se o favor Mantém Como se tem aprovado Próximo projeto Primeira discussão Do parecer da Comissão de Justiça Processo 2694-2017 Vereador Arnaldinho Projeto de lei Que dispõe sobre a publicidade Em concurso público Publicidade em concurso público Processo seletivo Parecendo a Comissão de Justiça Pela legalidade Da matéria A ilegalidade Foi rejeitada Pela maioria Dos membros Em discussão O parecer da Comissão de Justiça Se há discussão Em caminho Para as demais Comissão Próximo projeto Senhor presidente Não há mais projeto Na pauta Senhor presidente Pela ordem Pois não Eu também Quero informar De um crédito aqui Depositado Nas contas Da Prefeitura Municipal De Vila Velha No valor De um milhão De reais Depositado ontem Para fazer Reformas E melhorias Na rede De postos De saúde Da Prefeitura Municipal De Vila Velha Quero agradecer Ao senador Magno Malta Pela colocação Dessa emenda Que melhora A qualidade De vida Do povo De Vila Velha Melhora A atenção A saúde Na nossa cidade É muito importante A disponibilização Desse recurso Disponibilizado Pelo senador Magno Ele não é Uma pessoa Afeta As cerimônias As solenidades Ele é uma pessoa Que tem disposição Para trabalhar Para trabalhar Ele não irá Fazer Nenhum Nenhum evento De natureza Política Mas é necessário Que se honre De uma forma Maiúscula A posição do senador Que em apenas uma semana Fez chegar a cidade Dois milhões de reais Como presidente do PR Como líder do PR Nessa casa Eu quero parabenizar O prefeito Magno Pauta Por estar trazendo Essas grandes contribuições É claro Que fruto do dinheiro Pago pelo contribuinte Como ele mesmo Enfatiza E que vem Para ajudar A Vila Velha Então muito obrigado Senhor presidente Peço O que foi vereador? Peço Eu agradeço Vossa Excelência Pela sessão Só corrigindo É um milhão Que foi depostado Anteontem E 500 mil Que já está Na conta da prefeitura É um milhão e meio Mas eu quero parabenizar Aqui o vereador 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 Eleossano Quero parabenizar A Vossa Excelência Tenho certeza absoluta O tempo que Vossa Excelência Trabalhou com ele Como assessor Vossa Excelência Deve ter comentado Muito de Vila Velha O que precisa É para a nossa cidade E Vossa Excelência Deve ter pedido Algumas emendas Para o nosso município Tenho certeza absoluta Até o começo de julho Dia 1º de julho Do ano passado E no orçamento Que estava sendo debatido No Congresso O recurso foi colocado Eu creio que Não em razão Da minha pessoa Senhor Presidente Mas em razão Do amor Do carinho E do bom sentimento Que ele tem Pelo povo de Vila Velha Parabéns Parabéns Peço a Vossa Excelência A Lucia Paula A próxima sessão E nós vamos pedir mais Projeto 332 Diversos vereadores Projeto de lei Projeto Projeto de Emenda Projeto de lei Processo 4525 Diversos vereadores Projeto de resolução Processo 1791 Vereador Bruno Nezuti Requerimento Processo 1965 Vereador Anilson Projeto de lei Processo 2215 Vereador Zé do Renancer Projeto de lei Processo 2382 Vereador Hélio Sandro Projeto de lei Vereador Tia Nilma 2646 Vereador Tia Nilma 2678 Projeto de lei Vereador Tia Nilma Projeto de lei 2779 Vereador Tia Nilma 3238 Projeto de lei Vereador Tia Nilma 3242 Projeto de lei Vereador PM Chico Siqueira 794 Projeto de lei Vereador Rogério 1595 Projeto de lei Vereador Rogério 1151 Projeto de lei Vereador Mirim Montebele Projeto de lei, 13 meses e acabou, senhor presidente. Vamos passar para o horário do gerador. Senhor presidente, pela ordem. Por favor, sobre isso só. Primeiro orador, Bruno Lorenzucci, cinco minutos. Decrina, pela ordem do gerador, doutor Ana Delcio. Eu queria chamar a atenção com muito respeito de todos os vereadores. Na sessão passada, nós votamos vários projetos aqui em ilegalidade. Vários projetos foram votados aqui, posso parecer, das comissões pela ilegalidade. Quando eu saí aqui, a doutora Júnior me chamou ali e falou para mim o seguinte, que vários processos, vários projetos desse, está sofrendo o ADIM. E aí ela pediu uma reunião com todos os vereadores aqui para a gente discutir esses assuntos. Então eu queria já deixar os vereadores atentos que nós vamos fazer uma reunião semana que vem, que é importante para todos os vereadores, para poder a gente criar um sistema melhor. E a comissão de justiça hoje, ela dá pela ilegalidade, nós chegamos aqui, todos nós votamos a favor do projeto. Vamos estudar esse direito para a gente poder... Porque, vereador Ana Delcio, o autor do projeto, ele usa aqui essa tribuna e ele acaba convencendo nós. O senhor está certo. Mas nós temos aqui os advogados, meu presidente, porque a gente tem que ouvir eles para a gente não cometer um erro, para a gente não sofrer improbabilidade administrativa. Está bom, senhor presidente? Eu queria registrar isso aqui. Nada a ver do tratado, a sessão para o cerrado, que Deus abençoe a todos. A lembra, nós temos uma tribuna daqui a pouco do vereador, a gente nada aumenta, a sessão só lembra, hein? Do Hospital Evangelho, há 45 anos. É importante, senhores vereadores, fazer parte, participar. Obrigado. 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 Obrigado.